Morais para o alto, de onde vem a salvação, E vir para o alto, a eterna vocação. Morais para o alto, de onde vem a salvação, E vir para o alto, a eterna vocação. Morais para o alto, de onde vem a salvação, Morais para o alto, de onde vem a salvação, Morais para o alto, de onde vem a salvação. Morais para o alto, de onde vem a salvação, E vir para o alto, de onde vem a salvação, Morais para o alto, de onde vem a salvação, Morais para o alto, de onde vem a salvação, Morais para o alto, de onde vem a salvação. Morais para o alto, a eterna vocação. Morais para o alto, de onde vem a salvação.